Toda minha gente se move, mira o ritmo como os tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Oi gente, tudo bom? Tudo bem mesmo? Vocês estão bem? Então, tá bom! E no vídeo de hoje, pra quem viu o vídeo de ontem, eu mostrei minhas comprinhas da 25 e eu mostrei essa água micelar da Vult E eu fiquei muito curiosa porque eu não sabia que a Vult tinha uma água micelar Então hoje eu quero testar com vocês tirando essa maquiagem pra ver, ela tá até embalada Tô tirando a embalagem enquanto eu falo aqui Pra ver se ela realmente funciona E pra ver se ela é funcional, se é bacana de usar E se vale a pena também, né? E até porque se vale a pena eu vou comprar... é outra Quem já viu um vídeo que eu falo como eu tiro a maquiagem da pele Sabe que eu tiro a maquiagem com lenço umedecido de bebê porque eu prefiro Eu já usei muita demaquilante, mas hoje em dia eu uso mais lenço umedecido E eu não passo sufoco nenhum pra tirar a maquiagem E hoje eu vou testar a água micelar da Vult Então, vamos começar e vamos lá pro vídeo Bom, eu prendi meu cabelo pra ficar mais fácil E vamos lá Ela é assim de rosquear E tem um negocinho aqui na tampa Vou pegar o algodão em disco Molhar, vamos ver se ela é boa Eu tô com aquela base potente da Tracta E eu quero ver se limpa mesmo Hum Eu não sei se é a base Que é muito alta E não aguenta tirar muito Ou se é a água Mas eu tirei a testa um pouquinho de um lado da bochecha E já não tá mais tirando Com esse algodão Já vou ter que trocar de algodão Isso pra mim já não é muito funcional Porque é um gasto de algodão É um dos motivos pelo qual eu prefiro o lenço umedecido O lenço umedecido eu não gasto tanto quanto o algodão Então, eu vou ter que trocar de algodão E aí Eu vou ter que trocar de algodão Ó, já limpei Essa bochecha um pouquinho E cheguei nessa Tem que trocar de novo Gente, eu não sei se pode passar no olho Se não puder Vocês comentam aí embaixo pra mim Mas como tá escrito Limpa Suaviza E demaquila Pelo fato de demaquila Eu acho que pode Então eu vou passar no olho Se eu estiver fazendo errado Me digam Que se eu quiser Se eu fizer Se eu quiser Se eu fizer Alguma coisa errada E depois ficar com o olho ardendo Eu vou saber o porquê Bom Tira a máscara Mas não tira com tanta facilidade Ai, agora eu fiz besteira Ai, meu olho Entrou no olho Pra quem estiver se perguntando Por que eu não tirei o batom ainda É assim que eu tiro minha maquiagem Eu tiro primeiro do rosto E do olho E depois eu tiro o batom Eu sou estranha Assim mesmo Ainda tem bastante base Não é algo muito prático De se usar E depois eu tiro o batom 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um, dois, três, quatro, cinco algodões Vamos ver como é que vai sair o algodão agora Se ele vai sair mais limpinho ou se ele ainda vai sair bem sujo Eu acho que eu tirei toda a maquiagem Se ainda sair bem sujo Não vai ser uma boa pra mim Ainda tá um pouquinho sujo Olha gente Ainda saiu bastante sujeira Eu não curti Pessoalmente eu não curti pra tirar a maquiagem Quem gosta Me dá a dica aí de como eu posso fazer Pra tirar a maquiagem melhor com ele Que eu acho que vai funcionar mais pra mim Como uma destringente Depois que eu tirar a maquiagem e lavar o rosto Eu passar ele Eu acho que vai funcionar muito mais Porque eu adoro a destringente E eu acho que vai funcionar mais Assim, pelo menos na minha pele Do que como demaquilante Deve ser também pelo costume do lenço umedecido Não sei Mas deve ser Porque Eu gosto tanto de lencinho Acho mais prático Não curti por quê? Porque depois de sete algodões Ainda saiu sujo o meu rosto Tudo bem, o algodão é pequeno É Não dá pra tirar toda a maquiagem da cara Jamais Só que eu gasto muito menos lencinho Do que gastando algodão Pra tirar com demaquilante líquido Ou até com água micelar É a primeira vez na vida Que eu uso alguma água micelar Eu nunca testei aquela da L'Oreal Nunca testei Acho que é da Dermage Tem Tem outras marcas que tem, né? Água micelar E eu nunca tinha usado É a primeira vez que eu tô usando E é da Vood que eu escolhi, né? Escolhi não Vim lá Na 25 e falei Ah, eu vou levar Então se eu estiver fazendo algo errado Me avisa aqui Nos comentários Pra mim Eu acredito que vai funcionar sim Mas como um adstringente Ou um preparador de pele Se eu quiser limpar a pele antes da maquiagem Eu acho que vai funcionar super Eu gostei Não tem um cheirinho Não tem cheiro na verdade, né? Acho que nenhuma água Deve ter cheiro Mas Como demaquilante eu não gostei Como adstringente Provavelmente eu goste Eu tenho certeza que como adstringente Eu vou gostar Então Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês Acharem que funciona Não Me julguem Me deem dicas Desse ou de qualquer outra água E Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Acompanhem o VEDA Tamo aí se encaminhando Quase pra metade do mês E quase pra metade do VEDA Então Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau E até amanhã